Olha, naquele dito popular diz o seguinte, tem coisa que até Deus duvida. Pois é, no Senado brasileiro tem coisas até que Deus duvida. Sabe que tem um Estado da Federação Brasileira que dos três senadores, dois são da mesma família, mãe e filho? Pois é, tem aqui, tem aqui no nosso país. Mas tem senador também que tem esposa, que é deputada federal. Os dois moram em Brasília. E os dois têm uma belíssima mansão no Laco Sul em Brasília. Coisa para a gente firma. Ainda assim, os dois recebem auxílio moradia. Junto, deu mais ou menos 555 mil reais de auxílio moradia quando o casal tem casa em Brasília. Agora eu pergunto o seguinte, será que isso é possível? Claro que é possível. Por quê? Porque quem paga é você. Eu e você. Nós é que pagamos isso tudo. Então essa história de auxílio moradia, veja bem, se você mora em outra cidade, ele veio de longe, talvez tenha direito. Não sei o que você acha disso. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe o seguinte, as pessoas se aproveitam. Isso é se aproveitar do dinheiro público. São histórias do Senado que juntamente com a Câmara fazem parte do Congresso Nacional Brasileiro. Eu acho que não são os melhores exemplos que a gente podia esperar da nossa democracia. O que é que você acha?